1 milhão e 820 mil reais. Policiais militares apreenderam essa dinheirama toda ontem à noite, durante uma operação de bloqueio com uma rua, na zona oeste de São Paulo. O soldado Igor Sivelli e o sargento Walter Aragão pararam este carro. Na hora que a gente já foi bem antes, eles demonstraram excesso de nervosismo. Nervosismo, porque havia algo escondido no porta-maras. Uma caixa e uma bolsa com todo o dinheiro. Oito policiais participavam da Blitz, mas só um soldado e um sargento foram conversar com os homens que estavam no carro. Eles contaram aos policiais que o dinheiro era para pagar a compra de um apartamento, mas não souberam explicar onde era o apartamento e quem era o dono. Como não convenceram, ofereceram o dinheiro para serem liberados. A oferta de 800 mil reais de suborno foi recusada. Os dois homens que seguiam de São Paulo para Santa Catarina foram presos em flagrante por corrupção e lavagem de dinheiro. Isso faz parte dos valores que a gente já traz da infância, mais os valores que a gente adquire na corporação. Para o oficial que comanda os policiais, a atitude deles já era esperada. Muito dinheiro realmente chama a atenção por esse motivo. Mas o fato em si, para nós, não é algo heróico, mas algo do nosso dia a dia e da nossa profissão. Mas o assunto rendeu muitos comentários. Eu fico muito feliz com um exemplo desse. Se 90% fosse assim, o Brasil era outro. Até a polícia investigar a origem e o destino do dinheiro, os quase 2 milhões de reais vão ficar depositados numa conta da justiça.